Olá pessoal, aqui é o professor Barone mais uma vez e hoje eu volto para responder uma pergunta bem interessante, mas antes disso lembre de nos seguir em todas as redes sociais, assinar o nosso canal, baixar o e-book, Fikipedia, muita coisa para você acompanhar, muito conteúdo. A pergunta é, tem como convencer os meus pais a não comprar imóveis e investir em fundos imobiliários? É uma pergunta difícil de responder, até porque quando envolve questões familiares sempre é mais difícil. Agora eu quero te fazer uma provocação, seus pais, seus avós, eles vieram de uma outra geração, de uma outra época, de uma outra dinâmica de se acumular patrimônio, então eu acho que realmente é bem mais difícil você trabalhar para convencê-los a vender os seus próprios imóveis ou a não comprar o imóvel e investir em fundos imobiliários. A minha dica para você é bem simples, comece devagar, comece a incentivá-los a ao menos tentar investir em fundos imobiliários com alguma reserva de valor, algum dinheiro que talvez esteja sobrando ali na conta e aos poucos eles vão começar a ganhar segurança e perceber que esse universo de fundos imobiliários, a indústria de fundos imobiliários é bastante forte, é resiliente e que faz total sentido dentro da acumulação de patrimônio e da geração de renda passiva. Agora eu quero dar mais uma outra dica para você, aprenda a investir, conheça o investimento e pense nas gerações futuras, pense nos seus filhos, nos seus netos, se prepare para que você possa ensinar as gerações futuras. Normalmente trabalhar com as gerações passadas é sempre mais desafiador porque eles vêm de outras premissas, de outro ensino, de outra educação e o mercado de capitais no Brasil evoluiu muito nos últimos 10 anos e os seus pais, os seus avós, eles não tiveram a oportunidade de perceber essa transformação. Então, como dica final, eu sempre falo para os meus alunos, sempre falo para as pessoas que me perguntam, aprenda para o futuro. É isso aí, um abraço!